Olá, pessoal. Uma pergunta. O intervalo de substituição de uma correia de distribuição é sempre o mesmo? Claro que não. Os fabricantes de veículos especificam, na verdade, intervalos de substituição fixos, mas diversos. Isto depende do tipo de veículo, do motor e do ano de fabrico. Existem duas possibilidades. O fabricante de veículos especifica a vida útil da correia e, adicionalmente, uma equilometragem, ou apenas a equilometragem. Na primeira variante, aplica-se o que ocorrer primeiro. Ou seja, ou a vida útil ou a distância percorrida em quilómetros. Na segunda variante, em que são especificados apenas os quilómetros, é um pouco mais complicado. Neste caso, o cliente pode questionar-vos por que é que a correia já tem de ser substituída, apesar de ainda não ter atingido a quilometragem exigida. A borracha está sujeita a um processo de desgaste. Provavelmente já sabem disso por causa dos pneus. Com o passar do tempo, ficam rígidos e frágeis. Acontece precisamente o mesmo com as nossas correias de distribuição e, por isso, recomendamos a substituição no máximo após sete anos. Imaginem que tenha um veículo sazonal, um descapotável, um veículo que faz poucos quilómetros por ano. Seria necessário bastante tempo até esse veículo atingir o seu intervalo de substituição e é por isso que existe este limite anual. Perguntem ao cliente como utiliza o veículo porque a utilização, ou seja, o esforço da correia, também tem influência sobre o intervalo de substituição. Por exemplo, se o veículo percorrer distâncias muito curtas no modo para arranca ou permanentemente sob carga, isto representa uma carga elevada para a correia. Em caso de dúvidas, é preferível efetuar a substituição antecipadamente do que fora do prazo, uma vez que os danos no motor são mais dispendiosos do que a substituição de uma correia de distribuição. Dúvidas? Até breve, na oficina. Dúvidas?